Aqui é o André, esse é mais um capítulo da nossa série Testando, pra você que não sabe o que é a série Testando Basicamente a gente joga aí os primeiros 15, 20 minutinhos de um jogo Que eu não joguei anteriormente, né, então hoje é o Shin Megami Tensei V Vengeance E basicamente a gente vai dar uma olhada, ver como é que tá o jogo, vamos discutir com vocês, né E é basicamente isso, né, diferente de um Primeiras Impressões, que a gente joga uma hora e uma hora, uma hora e meia, duas horas do jogo Grava a gameplay e comenta depois como foi a experiência, que ao vivo a gente grava já comentando, né, sobre o jogo, beleza? Então basicamente, né, o jogo tá falando sobre, né, qual nível de dificuldade você quer selecionar Eu geralmente seleciono normal, eu nunca jogo Shin Megami Tensei Hard primeiro, porque eu não sou louco Eu geralmente vou normal primeiro, depois que eu termino o jogo eu vou pro Hard, né Outra coisa, esse jogo, né, Shin Megami, ele é um jogo com muito diálogo Pode ser que os primeiros 20 minutos sejam apenas diálogo, e sinto muito, não tenho o que fazer Porque é normal, tá, o início do Shin Megami tem muito, muito, muito diálogo Ahn, não, eu quero jogar como se eu joguei, comecei agora, não, não, zero, zero, não quero pegar o save do outro jogo, não Vamos do zero Então, essa aqui é uma obra de ficção, todos os nomes, personagens, lugares, endereços, pessoas, etc, são fictícias Nada disso relembra a realidade Quando eu contemplei a bravura da vida de um homem Não sei o que lá, porque eu não terminei de ler Então, estamos aqui, né, Japão Como é que eu sei que é Japão? Que tá escrito em japonês Atos é uma MP japonesa E olha só quanta... Mano, essa aqui é super estação de metrô japonês, tá ligado Com 5 milhões de pessoas passando todos os dias Há muito tempo atrás, o mundo foi criado pelo God e seus servidores, os anjos E basicamente eles, né, trilharam assim o caminho que o mundo deveria seguir Nesse mundo com incontáveis mortais Seguiam a vida felizes, alegres, contentes e sorridentes Mas o mundo de Deus não era eterno Esse caminho de Deus vai se tornar, eventualmente, um pântano venenoso E, vamos dizer assim, nas mãos do ser humano A Ordem vai ser consumida pelo Caos e o Caos vai ser consumido pela Ordem É isso É como esses... Mano, eu não sei falar as palavras em português Vamos ver o que vai acontecer com o novo rei no trono E basicamente ele está falando o que os seres humanos vão fazer com o tempo livre deles É tipo isso O que é que é isso? Uma alma passando? Esse é o caminho que linca o futuro As escolhas que você fazer vão afetar o curso do mundo Estou falando Os primeiros 20 minutos de Shinigami é diálogo, velho Se prepara, que eu conheço bem Eu conheço bem, porque eu adoro esse jogo lindo, maravilhoso Tire a sua mão daí A alma dessa garota não está permitida a existir A natureza dela, ela vai liderar o mundo para o caos e destruí-lo E é por isso que ela tem que ser selada por toda a eternidade Se a gente tirar essa garota desse lugar O mundo vai para um destino que não é o destino desse mundo Que é imprevisível Sabendo apenas disso, você vai pegar na mão dela? Então aqui a gente tem duas opções Primeiro, a gente faz um mundo caos Segundo, a gente não faz nada Eu gosto é de caos Eu quero ver o circo pegar fogo Obrigado Alma estúpida Não esqueça Com esse pequeno gesto Você está acabando com o mundo de maneira mais rápida Vamos apenas rezar Para que o mundo volte ao caminho Que ele deve seguir de maneira natural Nos Team Megami Tensei 5 Vengeance A narrativa é determinada A narrativa do jogo é determinada se você vai pegar ou não na mão da garota No começo do jogo O canon da criação é a história original do Shin Megami Tensei 5 O canon da vingança é a história adicional É a história nova que foi adicionada no Shin Megami Tensei 5 Vengeance Então o caminho da vingança é algo que foi adicionado no Shin Megami Tensei 5 Vengeance Você pegou a mão da garota Você selecionou o caminho da vingança Você gostaria de começar o jogo nessa história? Sim Porque eu joguei o outro jogo Que é o caminho não da vingança Então foda-se que eu já joguei Então vamos no caminho da vingança Então quero sangue, ódio Vingança Tá certo, todo mundo escute aqui Acordamos, acordamos Todo mundo tem que pegar o seu tablet pessoal Parece que algum de vocês ainda não se registraram Aquelas contas temporárias vão expirar Então se alguém não fez o registro ainda, faça agora seu folgado E-mail e senha, coloque seu e-mail e sua senha Switchinbrasil.com Meu primeiro nome é André Meu último nome é aqui Porque aqui é o André Pera aí, eu vou dar uma pausa rapidinho Para responder uma mensagem e já volto Bom, tô de volta sim Meu sobrenome é aqui Porque aqui é o André André aqui Ok, ok Ah, outra coisa Tá ficando muito perigoso lá fora Lembre-se do sistema de grupos Volte para o dormitório em grupos E é isso por hoje Obrigado senhor Agora carregando Eu aposto que vai dar 20 min de jogo E a gente não vai nem sequer entrar no mundo dos demônios ainda Estudantes foram recomendados para irem para casa em grupo Você tem que procurar pela classe e por pessoas que querem ir para casa com você Se você ver aquele símbolo de três pauzinho, de três pontinho com a nuvem da conversa Você pode falar com essas pessoas E aí você pode apertar triângulo para abrir o menu Então basicamente ele vai falar com eles Ah, falando dessas coisas assustadoras Eu ouvi dizer que um Que um Um primeiro ano Uma pessoa que vai para o primeiro ano Foi atacado Próximo da estação Aparentemente Uma sombra veio direto até ela Uma sombra? O que você quer dizer com isso? É, foi assim que ela descreveu Ela disse que algum tipo de fumaça negra Arregaçou a bolsa dela E aparentemente uma garota Utilizando o uniforme da escola Santa Marina Veio e salvou ela Nossa, isso parece algo direto de um anime Deve ser porque veio direto de um jogo Esses estudantes estão muito ocupados conversando Parece que você não pode ir para casa com eles Ok, obrigado jogo Obrigado Me fazer um solitário Na vida real E no jogo Ei, eu vi você falando com aqueles nerds Da outra classe Qual é o nome dele? Ishiro Dazai Dazai, isso Eu acho que ele está fazendo vídeos Ele está fazendo algum tipo de websérie Ele estava me perguntando Sobre o incidente do assassino no túnel Ah, aquele negócio do cara invisível com uma faca Te faz perguntar se realmente é uma história real É, parece que esse é o ponto do Dazai Ele diz que ele vai resolver o mistério do slasher do túnel Slasher é aquela pessoa que dá facada nos outros Sabe, tipo Jason e etc É que em português, tipo, não tem um negócio assim com slasher, né Tipo, é um assassino, tá ligado? Mas em inglês é aquela pessoa que usa, tipo, arma branca, né Faca e etc Para rasgar os outros Ele está hypando muito para isso Esses estudantes estão muito ocupados conversando Parece que você não pode ir para casa com eles Obrigado, jogo, por me fazer sozinho na vida real e no jogo Tá, conversa para esses caras aqui Vamos lá para o fundo Você sabe qual que é o maior nome dessa escola? É, deve ser o Yuzuru Yuzuru Atsuta, não é mesmo? O aluno de honra da classe B É, eu acho que ele realmente é o melhor estudante que a gente tem Mas em termos de garotas É o tal Izonokami Não é mesmo? Ah não Falando sobre as garotas Seria a tal Izonokami Ela é inteligente Uma grande atleta Ela tem de tudo Ei, eu sou inteligente Atlético e legal Esses estudantes estão muito Ocupados conversando Parece que você não pode ir para casa com eles De vez em quando vai aparecer um símbolo no mapa Parecendo um ponteiro de GPS E significa que você pode realizar alguma coisa Ou interagir quando esse símbolo aparece no mapa No caso aqui vai ter uma cutscene Ah, você quer andar para casa juntos? Ah, andar em grupo parece um pé no saco Eu vou para casa sozinho Se você não consegue achar ninguém Você deveria fazer o mesmo Esse estudante foi para casa por conta própria Você decide ir para casa sozinho também Obrigado, narrador Resolve meu trabalho Como eu queria que esse jogo tivesse português Para eu não ficar narrando por cima Não tem Cante-cine, let's go Ei, aqui, você está indo para casa sozinho? Sim, porque aqui é o André E o André sempre vai para casa sozinho Esse é o Yuzuru Atsuta O cara que é inteligente Bonito, atlético E a porra toda Você ouviu dizer que é mais seguro Ir para casa em grupo, não é mesmo? Você deveria andar com a gente Não quero Claro, pô Talvez eu até leve uma mina para casa Por que não, né? Tem dois e dois Ei, vocês dois Aqui, 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 aqui Taou e Zonakami Ah, essa é a outra Que é atlética, inteligente, bonita, gostosa Tudo de bom Só não tem peitos Mas o resto ela tem Oh, olá Miyazu Atsuka Atsuta Essa é só chata mesmo Tem mó cara de gente chata Você olha para ela, você fala Nossa, que menina chata Eu não sabia que você conhecia o André Miyazu Ah, na verdade não Porque eu sou chata pra caralho Eu não falo isso com os outros Ah, a gente se viu por aí A gente se encontrou algumas vezes Tipo isso Ah, você tem sorte que seu irmão mais velho Toma conta de você também É, talvez Nós somos a única família que temos Eu não acho que é estranho Eu tomar conta da minha irmã mais nova Então, que tal nós estamos Andarmos pra casa juntinhos? Ah, menina novinha é um saco Como eu falei Ela tem mó cara de gente chata Então Nós atendemos a escola Jiu Yin Jiu Yin E nós vivemos No dormitório de Jiu Yin E não fica muito longe dali Só umas quatro quadras Longe pra caralho O caminho mais curto Da escola pro dormitório É passando pela passagem De Shinagawa West Ou seja A Shinagawa West Na Shinagawa Na estação Shinagawa O jeito mais rápido de chegar em casa Vai ser indo até De chegar até o dormitório Vai ser Seguindo em direção A estação Shinagawa A saída oeste Então a gente tem que vir até aqui E mover até aqui Que esse é o nosso objetivo Agora carregando Agora carregando Então mais uma vez Estação de trem Lotada de gente Pra variar Porque Japão Ah é verdade Tao Você disse que eu queria te falar Sobre alguma coisa Ah não é nada Eu só tive esses sonhos estranhos ultimamente Eu fico ouvindo uma voz distante Como se alguém estivesse bem distante Chamando meu nome E fica ficando mais próximo Mais próximo E quando eu acordo Parece que essa pessoa acabou de me achar E eu fico tendo esse sonho Todas as noites E está me deixando preocupada Eu gostaria que alguém me falasse O que isso significa Pode ser uma reflexão Do seu subconsciente Pode ser apenas Que você esteja estressado Com o futuro Seria bom se fosse só isso A polícia fechou a estação Algo está acontecendo É Fiquem por aqui Eu vou dar uma olhada Parece que algo aconteceu na estação Você devia dar uma olhada Bom se eu for reto Aqui a gente vai atingir o cutscene Bom todo o caminho Foi bloqueado por essa Por esse pano azul E você não consegue passar Eu ouvi dizer que alguém foi comido Será que foi algum tipo de animal Silvestre Eu tentei olhar Mas é difícil de dizer Tem sangue por todos os lados Nossa Eu tenho que gravar isso Vai virar sucesso no YouTube Parece que algo aconteceu aqui Os transeuntes estão falando sobre isso Ah Shinigau é um saco Para andar sem trem Outro assassinato Esse foi tão brutal Quanto os outros Pontinho, 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 pontinho Você tentou falar com ela Mas ela não prestou atenção E desapareceu Desculpa, mas aconteceu um incidente lá dentro Você vai ter que pegar uma rota alternativa Olá, André O meu irmão voltou Ele precisava responder uma ligação E ele foi para algum lugar E a Tal também recebeu uma mensagem Ela estava procurando para um lugar quieto Para Enfim, responder a ligação André Você se importaria de checar no meu irmão Eu sei que ele está todo o tempo Tomando conta de mim Mas eu fico preocupada com ele também Vive to me Deixa comigo Obrigado Eu vou ficar por aqui Caso a Tal volte Tem sangue Para todo lado Depois daquele pano Foi horrível É, está todo mundo com foco no sangue E o corpo Ou o que sobrou do corpo Eu acho que eu vi Tipo, uma sombra correndo Será que eu fui a única pessoa que notou isso? É, mas um garoto do ensino médio Foi correndo na mesma direção Era um cara com óculos Ah, então a gente sabe que o Que o nosso personagem ali Saiu correndo Atrás da sombra Ah, eu achei que eu estava com sorte Visto que não estava muito cheio Nossa, eu não consigo ter uma Um minuto de folga É, você é da escola Join, não é mesmo? Parece que eles fecharam toda a área É, não vai ter jeito de a gente voltar para os dormitórios por aqui Alguém disse que um animal selvagem Fugiu do zoológico Na frente da estação E é por isso que está essa bagunça É, essa é a melhor história que eles conseguiram pensar É, tem um aquário na frente da estação É, será que foi um monte de peixe saltando? Agora a gente precisa vir aqui para ativar o O, é, a cutscene Tem muita coisa estranha acontecendo ultimamente O número de suicídios aumentando Pessoas sendo atacadas ao redor da cidade Tudo ao mesmo tempo As pessoas online estão falando que tem um monstro na cidade Como se isso não fosse surreal o bastante Ainda estão ocupando monstros Eu daria risada se eu pudesse Ah, esse lugar está ficando bem perigoso O que? A estação está fechada? Ah, eu vi um estudante de ensino médio Indo em direção ao túnel Ele tinha óculos Eu imagino se tem algo estranho naquele túnel Eu também vi uma garota com cabelo curto Indo na, é, indo naquela direção do túnel, né Mas eu não reconheci o uniforme dela Bom, gente Então é isso Esses foram aí os primeiros 20 minutinhos de Shin Megami Tensei 5 Vengeance Como eu falei para vocês Eu conheço muito bem a série Shin Megami É claro que os primeiros 20 minutos seriam apenas cutscene e diálogo Porque Shin Megami é um jogo cheio de diálogo E demora quase uma hora só para iniciar a gameplay mesmo Para a gente chegar na parte de RPG, né Que o jogo traz Então é isso Esses foram aí os primeiros 20 minutinhos de Shin Megami Tensei 5 Vengeance Se você gostou desse vídeo deixa o like Se inscreve no canal se não é inscrito E a gente se vê em breve com mais vídeos Valeu, falou, um abraço Até a próxima e tchau 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 Tchau, tchau.